Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos de volta aqui no Among Us Porque hoje jogaremos de sósia, sim, aquela função que quando você mata alguém Você assume o corpo da pessoa e a pessoa que morreu assume o seu corpo E aí aparece que você morreu Vai ser interessante Três partidinhas, assista até o final galera Foi três? Acho que foi, mas assista até o final Que a última tá emocionante Então espero que vocês gostem do vídeo, já deixa o seu like e bora Galera, isso aqui tem que ser em uma partida Porque depois já vão saber que função que eu sou E aí às vezes não vai funcionar direito Vamos ver, vamos ver como é que vai ser, mano Eu sou sósia, ou seja, quando eu mato alguém Eu pego a forma dela A pessoa pega a minha forma, mas ela fica morta Mas eu não vou poder matar de começo Vou ter que esperar um pouquinho Gente, eu fui um dia na academia Meus braços tá tudo doendo Meus braços tá tudo doendo, cara Não consigo mexer muito bem não Vamos lá, vamos ver o que eu faço aqui Ou eu morro logo Ou eu sobrevivo o suficiente aí pra eu Tomar outras formas, né Tem outras maneiras também aqui do sósia Que aqui ó, modo de refinição de aparência Aí eu posso tipo assim Ah, eu pego a... Vou ficar escondido Vou ficar escondido Porque mano, aquele... Ó, eu vi o passinho pra baixo, cara Onde? Eu vi o passinho ali pra baixo Falei, pronto, mano Vamos me matar Mas daí reportaram bem na hora Bom Esqueci Tem outra forma lá também De redefinição de aparência Que daí quando eu mato alguém Eu tomo a forma dela E tempo depois eu volto ao normal O Eric não tirou essa sabotagem? Esqueci de tirar O Eric esqueci de tirar mesmo Toda vez eu falo que vou tirar Eu esqueço de tirar Mas tá bom Foi o cinza, viu Esquipei Esquipei porque, né Não chegou em nada Sabotagem muito roubada Gente, o meu problema Não é nem pela sabotagem É pela... É pelo fato que o pessoal Aproveita esse momento Pra votar em mim Em motivo nenhum, entendeu Ou pra votar em qualquer pessoa Mas geralmente o foco é em mim, né Por motivos óbvios, né E aí eu acho que, ó Deu uma tranquilizada Ninguém votou Achei bacana, hein Achei bacana, achei bacana Ai, meus braços Meu Deus do céu Vambora Vambora Vamos arrumar lá Eu não vou matar ninguém ainda Mano, será que se eu matar o VIP Eu fico em forma de VIP? Seria interessante Mas daí eu seria um foco, né Pro... Pros impostores, eu acho É, eu não posso botar Vou ter que esperar um tempo aí, ó Pra depois o pessoal achar Que eu, de fato, morri Se eu morrer logo no começo Aí eu não sei, mano Às vezes eu acho que pode entregar Mas vamos vendo O EG é speedrunner Então os impostores sabem disso Eu não vou poder fazer nada com ele agora Porque sei lá, né Será que mostra pro pessoal também Tipo, ah, eu matei o EG Beleza Aí eu fico com o corpo dele Será que mostra pro pessoal Que eu sou... Um speedrunner? E aí só não tô fazendo minhas tarefas? Mano, pior que o EG Tá com nove tarefas, mano Oito tarefas, cara Ai, metamorfo, cara Meu Deus Corpo na cafeteria E tinha um rastro de metamorfo do lado Eu acho que não foi o Gui Agora Porque ele tava pra esquerda E veio pra cafeteria comigo Ele só foi pra cima E eu fui pra baixo Apareceu o botão de report Eu tava nos escudos com o ar Bom, agora eu posso matar, né Uma galera já morreu Eu acho que é um tempo viável pra eu Morrer Pra eu morrer agora, né Jason tava saindo de um corpo no motor inferior Jason, então? E agora? Mas que é Jason? Que é Jason? Ele falou Jason Mas peraí Eu não olhei os mortos Tem um Jason morto? Bom, agora vai ser o momento, galera Agora vai ser o momento Mas eu tenho que tomar cuidado também, né Porque daí aparece o corpo do Eric morto E eu vou lá e reporto Como é que vai ser? Não sei, hein Não sei Não posso usar duto também Tem esse detalhe Eu tenho que tomar cuidado E tem que sobreviver, né Nossa, é muito ruim Você querer matar E não poder sabotar, mano É muito ruim, cara Mano, o EG Ai, mano Só já não funciona Não vai funcionar Oxi Sou eu? Deixa eu ver Sou eu Gente Eu saí do cartão Tinha um corpo Na porta da ADM Ele carmatou, hein Eu... Peraí Mano, ferrou Eric Eric, dois report já? Eu vi Duas pessoas Correndo Na porta Da ADM Uma delas Era o VIP Quem o VIP Tava seguindo? Apertou o botão E vi o nick Do Eric Eu... Eu tava na ADM Reportei na porta Arc Peraí Mano É pra botar em quem? Meu Deus do céu Ninguém falou nada Dois votaram em mim Porque eu acho que foi o... O Arc Que é VIP Mano Enquanto tá nessa sabotagem O sósia não funciona O sósia não funciona, mano O problema é que... É aquela coisa, né, mano O nick aparece no momento em que reporta, mano Isso é muito roubado, cara Isso é muito roubado E agora, hein? O que que eu vou fazer? E agora? Mano, e se eu matar? E se eu matar? Mano, por que apareceu o meu corpo? Eu mesmo me matando Mano, os três estavam juntos, né, cara? Mano, ai, era pra ter trocado de corpo aquela hora Mas eu não sabia que a função não funcionava Durante a sabotagem Eu não sabia Descobri agora Mano, eu tinha que ter matado agora Ai, mano Eu não imaginei que os três impostores Tavam me seguindo ali agora, mano ABC, Reator, John e Ervilha Olha quanto safado Bom, como pode ser que não imaginem Que eu era sósia Dá pra ir de novo Vou tentar matar um pouquinho mais cedo Duas pessoas já caíram Bom, ok Isso não é muito bacana Vou fingir task aqui no O2 Tá? Esperar um pouquinho Eu vou... Ah, mano Toda hora eu esqueço Toda hora eu esqueço De tirar isso daqui Toda hora Ué Demorou pra fazer essa tarefa, hein? Mano, não dá pra matar durante essa sabotagem Então não adianta nada Opa O Nightmare é o cara que corre rápido Eita Corpo de outro preto Dois morreu Ué? Oxi Eita Mano Por que será? Aí que tá Foram duas kills Só que repetiu um corpo É muita gente comigo Sim, sim É, a gente saiu ali do... Da... Da sabotagem, né? Então Muita gente saiu junto Biel Malfe, então E agora? Ah, nem Eric Cai com a pior função do show É, agora eu não tenho nada a ver com isso O Puff caiu Ó, o HS HS Impostor também Puff e o HS Impostor caíram Boltou um acento ali, né? Mas foi a preguiça Dois caíram, então? Sim Sim Deu pra ver no começo que dois caíram, né? Aí Ah, o ABC Ah, não O ABC Foi o que foi reportado E o roxo ali apareceu dois corpos dele, né? Estranho Estranho Bom, vamos lá Três impostores ainda Ou seja Quem caiu não era impostor Vão dar de espirrar Ih, não passou, mas não vem Não passou, mas não vem Mas será Eu uso pra matar agora? Vou distanciar um pouquinho aqui Beleza Vou ter que esperar um momento aí Aonde Aonde não tenha ninguém, mano Porque eu vou ter que sair a pé do corpo Isso aí é Meu Deus do céu Foi pegado por um tornado Tá Eu andei e viram ali, né? Onde? F, Eric Corpo nos escudos E agora? Vota em PH Eu vi alguém subir no reator com o Eric Eu vi ele sair do corpo Eu tava fazendo download O PH tava no armazém Eu vim Do armazém E fui Nas comunicações Botem Eu vi Eu tava nas comunicações Esquipa Esquipa A galera vai votar, mano Não vai votar moral nenhuma no PH, mano Fui de PH Que isso? Ninguém botou moral Mano, ninguém botou moral nenhuma no PH Nenhuma Mano, é muito difícil jogar de sócia, gente É muito difícil, cara Eu acho que eu matei um impostor ainda, mano Ah, mano A porta fechada também, né, mano? Que tristeza, cara Ah, mano Nossa senhora, cara Não dá, não dá Não dá pra entrar no duto Não dá pra sabotar É muito difícil, cara Muito difícil Aí eu ia correr pra cá, né? Show de bola Pá, porta fechada Aí fim de download aqui, né? É complicado, viu? Complicado Galera Eu vou tentar de novo Mas aqui eu já não boto fé nenhuma Não boto fé nenhuma Por quê? Nossa senhora, mano Tá muito bugado, cara Uma galera caiu, mano Uma galera Mano, será que eu tento Morrer por primeiro? Mas daí eu acho que às vezes fica muito óbvio, né? Vamos ver a mensagem do dia Você tenta ensinar ao seu pet a arte da furtividade Eu esqueci de novo de tirar esta Porcaria Que isso? Meu Deus Mas aí que tá Onde tava, né? E agora? De quem era o corpo na cafeteria? Do outro lado do duto Mano, mas os dois morreram ao mesmo tempo, será? Três caíram É verdade Três caíram Três caíram Verdade O cara reportou dois segundos depois do aviso Os impostos Mano, e agora? E agora, cara? Mano, o que será que aconteceu ali? Pois é Tô vendo isso É, acho que eu tenho que trocar de servidor Tenho que ir pra Europa Pra ver o que tá acontecendo Mas às vezes Pode não ser exatamente o servidor Pode ser alguma coisa Com um mod Já que às vezes pode ser alguma coisa com um mod A gente tá jogando no servidor oficial do Among Us, né? Então Teoricamente Não era pra rodar um mod Porém O próprio servidor lá Fez um Um negócio diferente lá Que quando a gente tá com um mod A gente consegue carregar apenas as coisas Os servidores com um mod, né? No servidor do Among Us, então Não sei qual que é a ideia deles lá De fazer isso aí Mas tudo bem Vamos lá Será que eu já tento Me matar? Mano, ruim que eu não posso entrar no duto, cara Beleza, beleza Vou ficar aqui em cima Vou ficar aqui em cima Vou ficar aqui em cima Vou esperar Vou esperar encontrarem o corpo lá Encontraram F Eric No maiúsculo ainda Mano Já morreu? Vou mandar assim Já morreu? Não reporta Por que não? Quem é impostor no manete? Mais um vídeo Indo de F, gente Onde tava? Vou perguntar assim, né? Vamos ver Mano, não sei como que o Sombra fala, mano A partir de agora Ele não tá gravando Impostor Bull E agora? Esquipei, né? Não adianta mais jogar essa Que isso, gente? Por que vocês votaram no Sombra, mano? Por que vocês votaram no... Dois votos no Sombra Do nada Do nada Mano Vou ter que matar o Dops Vou ter que matar o Dops Na real O certo era eu procurar A pessoa que é o próximo da lista ali de voto, né? Tem gente que é esperta, mano Tem gente que é esperta Mano, o problema é que agora... Mano, eu vou morrer Eu vou acabar morrendo Certeza Cadê o Dops? Cadê o Dops? Focarado Iluminado Mano Passou por mim, morre Cadê o Dops? Ele é o próximo da lista, não é? Olha aqui, ó Não abra a porta Não abra a porta Vou ficar aqui, ó Beleza Dops morreu Marrom? Mandei assim também Mandei assim também E agora? Eu sou legista Mano Eu vi o marrom Eu tava indo atrás do impostor Mano, eu não sei como que o Larapia fala, mano Eu vi ele sendo as comunicações Indo pro depósito Sou metaguarda Tem metamorfo? E agora, hein? E agora? E agora? Vota em mim? Vota o Knight Mano, votei então, hein? Aqui a minha ideia é tirar a galera Aqui é tirar a galera Vai perder Beleza Beleza A minha ideia de voto aqui é porque eu sou neutro, né? Não deve ser o impostor, pra ser bem sincero Legista Eu acho que eu matei o impostor, né? Eu acho que eu matei o impostor Mano Mano, seria perfeito se eu soubesse quem é o impostor, né? Seria perfeito Será que ninguém passa por aqui, não? Ai, mano Tá Beleza Beleza Não era o marrom Não era marrom Arque Corpo no motor do Perior Arque Ai, ai, ai O que tem eu? Eu Eu vi o nome Quando reportaram Apareceu o arque Aqui Vamos ver, hein? Se bem que eu tô escrevendo rápido demais, né? Eu apareci onde? Na minha tela Eu vi alguém passando Eu tava consertando as comunicações Mano, eu na minha tela Aqui Verdade Eu confio O arque tava lá mesmo Votei arque Será? Ai, empatou Ai, mano Tá O que eu vou ter que fazer? Será que... Mano, não adianta eu matar o arque, né? Não adianta eu matar o arque Vamos tentar Vamos tentar, mano Nossa, não botei fé nenhuma nessa partida E tá dando certo, cara Até confirmei aqui Se tava gravando ou não Arque Rafocarado Mano Seria incrível se eu soubesse Quem são os impostores, né? Seria incrível, incrível, incrível Mas... Não é o caso Aqui acabou com o jogo Aqui acabei com o jogo Aqui acabei com o jogo Aqui acabei com o jogo Aqui já era Aqui já era Mano O outro ali é impostor Não Mano Ai Meu Deus do céu, cara Por que que ele matou O próprio amigo? Eu acho... Mano Eu tinha certeza Que aqui dali era o impostor Eu tinha certeza Ele tinha me mordido Peraí Ficou quantos vivos? Não, o cara tava... Não entendi nada Não entendi nada, mano Ai, cara Nossa, eu deveria ter matado ali, mano Só que eu ia morrer igual Eu ia morrer igual Mas tá bom, galera Espero que vocês gostaram desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal E eu espero você na próxima Muito obrigado Valeu, um abraço do Eric Falou Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti